E pessoal, vamos começar a nossa receita. Começar a receita, eu já estou aqui me adiantando com água fervendo de um lado e de outro. Eu vou começar acendendo o fogo dessa panela e dessa aqui. Onde eu vou colocar, primeiramente, nessa aqui eu vou fazer o caldo do arroz apremontese. Então eu vou colocar um caldo de frango, ok? E nessa aqui eu vou fazer o caldo para o molho madeira, ok? Acompanhe essa receita completa, que vai ao ar amanhã na Unisul TV ou em nosso canal do YouTube. Espero por vocês!